Com o Chico mais cedo, antes do programa, esse ano foi um ano de plantar, né? Ano que vem eu tenho certeza que será um ano de colheita, por isso vai brigar, vai chegar, porque vão chegar novos jogadores, eu sei de alguns jogadores que estão vindo aí que eu tenho certeza que... Conta pra onde? Opa, opa, opa! Paulinho tá no meio? Eu não sei de nada, na verdade. Felipe, você trabalha com jogadores também, né? Eu também trabalho com futebol, tenho empresa de futebol, temos alguns jogadores aí espalhados pelo Brasil. Por exemplo, o Tite Augusto. Por exemplo, o Léo Senna, que jogava no Goiás, que hoje tá jogando na Itália, na Spesia. O Léo Pereira, que é uma parceria minha com o Scheidt, Ricardo Scheidt também, que joga no Flamengo, enfim, alguns jogadores espalhados, muitos jogadores de base, categoria de base também, enfim. Quer dizer, você sabe o que você tá falando. Vem coisa boa aí pro clube. Ou seja, o Chico vai dar uma reanimada. Vai dar uma reanimada. Ele não vai chegar com tanta raiva assim, agora que chegou hoje. Não, mas o Felipe é um técnico, né? O Felipe falou aqui no intervalo que ele tá com dó de mim, tanto que o Chico Lange me maltrata. Mas tudo bem, tô acostumado a sofrer. Olha, Flávio, eu não te maltrato, eu te corrijo. Aprenda. E outra coisa... Você tá na ostábia. É, às vezes eu corrijo errado também. O Chico estuda filosofia, você não sabia? Ah, é? É lógico. É verdade. Não, eu estudo filosofia sempre, né? Eu me formei em filosofia. Então, exatamente isso. Mas filosofia a gente estuda sempre, é que nem disse o Felipe, não dá, né? Você tá lá tocando uma música, de repente aparece um carrinho que você nunca viu, dá um acorde diferente, você fala, ó, de onde vem esse cara com esse acorde, né? Tem que estudar muito música também, Felipe? Ah, tem que estudar bastante, né? Acho que tudo é importante a gente estudar sempre. Principalmente, questão bocal, eu tenho minha coach vocal aqui, a Gislaine Matos, que eu, inclusive, quero mandar um abraço pra ela, pra Gislaine, pro Felipe, que sempre me ajuda, a gente tá sempre aprendendo, né, cara? A gente tá sempre em evolução. Por que você saiu do rock pro sertanejo? Meu, eu sempre, até hoje, eu sou apaixonado em rock. Eu montei uma banda de rock lá nos anos, é, lá nos anos, ó, quando eu tinha 12 anos. Quando eu tinha 12 anos, lá nos anos 2008. Gato, hein? Gato, hein? Gato, hein? Gato, hein? Gato, mais ou menos. E aí, durou dois anos essa banda. Foi minha primeira vez, Chico. Tá feliz? É. 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 Foi, cara, o que que cê quer mais, mano? Tacou e classificado pra Libertadores. O time ganhou. Fez uma boa atuação. É. É. Eu posso lembrar o amigo de uma coisa? Nossa, não é mano, não é mano. Não, não é mano. Não é mano, não é mano. Não é mano, não é mano. Eu só vou lembrar o amigo. Que o Corinthians, Paulinho, diferente do seu tempo, o Corinthians ganhou oito jogos seguidos na arena, na Nelquímica Arena, depois que o público voltou da pandemia. Ah. Se não fosse a fiel, o Corinthians não teria conseguido esses números. Tem mais um jogo pra fazer agora, o último contra o Grêmio. Se não fosse a fiel, os jogadores contratados. Os jogadores contratados. Então, quer dizer que o trabalho do Silvinho, o trabalho do Silvinho, se você falar pra mim assim, dá uma nota pro trabalho do Silvinho. Eu vou ser justo, eu vou dar quatro, quatro e meio, cinco pra ele. Mas, indo pra uma Libertadores? Indo pra uma Libertadores. Quatro. Eu acho... Quer o que então? Não, eu quero um treinador nota dez. Ô Chico. Eu quero um treinador nota dez, não quero um treinador nota cinco. Não, não, não. Se eu quiser um treinador nota cinco... Chico, me desculpa, só fazer um parênteses, quando você fala... Ele serve, se é nota cinco serve. Com os reforços, com a torcida na arena, né? Ok. Aí quando perde é o Silvinho. Você não coloca o Silvinho no pacote? O Silvinho, os reforços, a presença da torcida. O Silvinho é excluído. Aí quando não vem um bom resultado, quando o time não vai bem fora e não tem sido bem fora, aí a culpa é só do Silvinho. Não. Me parece uma importância. E outra coisa, com o Ceará, você acha que merecia perder? Não, não merecia perder. Não merecia perder. Não merecia perder de jeito nenhum. Ninguém vai falar do pênalti que deram aí, não, né? Nem contra o Flamengo. É? Não, eu só queria completar um raciocínio e depois você pode inventar aí e dizer que não foi pênalti. O problema todo é o seguinte, Garrafa. O Silvinho, ele não consegue fazer o time jogar fora de casa. Isso é preocupante. Mas você acabou de falar que jogou bem contra o Ceará. Não, jogou bem contra o Ceará, mas não ganhou. Mas tudo bem, mas jogou bem contra o Ceará. Antes do Silvinho chegar, o time estava quase na segunda divisão. Mas era outro time. Onde estava a fiel torcida? Se é a torcida que ganha, devia ganhar, né? Eu falava aí, eu falava aí, você devia trazer a memória também. Não, não, não. Você devia trazer a memória também como que o Corinthians começou, assim, com a ação que o Corinthians começou. O Silvinho não ganha a Libertadores, perde de Tolima, perde de Guarani do Paraguai. Se a torcida ganha, se a torcida ganha, ela ganha, velho. Cada caso, o senhor tem que analisar com o caso. Eu estou analisando o Silvinho. Você pergunta para mim, o Silvinho, o Corinthians vai para a Libertadores direto? Vai. Já está na Libertadores direto. Já é um dos quatro. Acabou. Fim de papo. Ele é técnico para dirigir o Corinthians na Libertadores? Eu digo para você que não. Ele é um técnico de nota 4,5, 5. Eu quero um técnico 10. O Abel Ferreira, por exemplo. Eu gostaria só que você... Pode, pode. Ô, Flávio. Vai quer o Abel Ferreira? É lógico. Flávio, Flávio, eu só gostaria que o Chico falasse assim. O Silvinho fez um bom, está fazendo um bom trabalho? Dele ser o treinador para o ano que vem, sim ou não, é uma outra coisa. Se for para a Libertadores, não sai. Não, eu já fiquei sabendo que hoje que vai ser. Até agora, o trabalho que ele está fazendo com aquilo que aconteceu no início da temporada, está sendo um bom trabalho? Está sendo um trabalho, não está cinco. Agora, dizem que a torcida corintiana que está pedindo a saída do Silvinho. Quem é a torcida corintiana? Os caras que eu conheço nem o... Mas a gente tem o Felipe Araújo aqui como corintiano, é legal saber o Felipe como corintiano, não tem nenhum envolvimento com o torcedor organizado. É um corintiano na acepção da palavra. O que ele pensa de Silvinho? Eu, por exemplo, eu acho o Silvinho um cara muito estudioso e eu gosto do trabalho do Silvinho. Eu não vejo no mercado aí um técnico que esteja livre no mercado que possa tomar o lugar do Silvinho. Posso ser melhor do que o Silvinho hoje com o Corinthians. Para mim, ele é o mais capacitado que tem no momento. Ele está cumprindo com o objetivo dele, que era ir para a Libertadores. Olha, tem que ressaltar também todo o trabalho da diretoria do Domingo, que pegou vários jogadores, mandou embora vários jogadores que não estavam rendendo. E com esse mesmo dinheiro contratou quatro jogadores apenas. Pegou toda a garotada da base. Pois é, que fez com que o time fosse para... Se o Renato Gaúcho aceita o Corinthians quando ele estava na segunda divisão, é isso que tem que ser visto. O Silvinho tirou o Corinthians do buraco. O Corinthians estava no buraco. Se o Renato aceita, o Renato não tinha capacidade de fazer o trabalho que o Silvinho fez. Não, e outra coisa, ninguém queria ir. É isso daí, ninguém queria ir para o Corinthians. Ninguém queria ir para o Corinthians. Ele se volou para o Diego Aguirre também, não é? E com os quatro jogadores que chegaram, melhorou, mesmo sem ter os quatro juntos a todo tempo. E com essa informação que o Felipe traz, a gente respeita, obviamente, ele não citou os nomes aí, mas a gente acredita, obviamente, né? Tem gente boa chegando aí. Esse patamar pode melhorar, Chico. Se você perguntar para os jogadores do Corinthians hoje, se eles querem que o Silvinho continue, todos eles adoram o Silvinho. Os caras são fechados. Os caras são fechados. Mas isso não tira a vergonha que foi isso que o cara falou que foi pênalti. Essa coisa que ele tirou, não sei de... O Corinthians e o Atlético hoje, e o Atlético Paranaense, ele pode ir para a segunda divisão, o cara está palhaçada. Já teve o negócio do Calera, que era para ter sido expulso e não foi, e hoje só ia. Não é por causa disso. A campanha do Atlético Paranaense no campeonato é pífia, você quer pegar um lance duvidoso de pênalti para falar... O São Paulo e o Corinthians, ele no mínimo aí, ele perde dois pontos e já varia a diferença. Estaria com 44. Põe o lance aí, isso é uma vergonha. Eu não sei de onde esse cara tirou o pênalti. Olha, realmente, tem que vir hábito de fora, do exterior. Não dá. Eu não sei de onde ele tirou isso aí. Onde isso é pênalti? De que jeito isso é pênalti? E o que deram para o Atlético? Outra vergonha. Isso é uma vergonha. Isso aí é... Ó, se ele viu, ele não conhece a regra. Pô, ele não viu. Não conhece a regra. Antes o VAR entrava e atrapalhava tudo. Agora não entra o VAR porque o VAR também não sabe. Quer dizer, é ridículo. Não, o cara estica o braço e tira a bola. Não, o cara cai em cima da bola. Ele não cai em cima da bola e te estica o braço. É pênalti de suvaco. É pênalti de suvaco. É uma vergonha. É, ele tentou fechar o braço para o Paulo não passar. Isso aí se... Isso aí se vai para a Bordi, ela anula o campeonato brasileiro. Uma vergonha. Imagina, o cara não deixou a bola passar. Ele puxou o cotovelo para o corpo. Foi perto. Ele está com o braço aberto. Ele está com o braço aberto. Ele vai cair em cima da bola. Ele está aqui assim, Flávio. Ele cai primeiro e a bola bate no braço dele. Mas ele está assim com o braço. Ele pega... Ele tenta fechar o braço, Paulo. Você pode ver que na hora que ele vai cair, ele tenta fechar o braço. Para a bola não bater no braço dele. Eu acredito que foi pênalti. Eu acredito que foi pênalti. Eu acredito que foi pênalti. A pinta com toda a convicção. Para mim foi pênalti. E tem o lance do Atlético, que foi outra coisa que realmente é inacreditável. Não. Ele pode marcar. Já marcaram muitos assim aqui. Não é a regra do futebol, mas eles podem marcar. A regra do futebol não é essa. Agora eles podem marcar o que eles quiserem. Não tem problema nenhum. Isso, 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 isso na, na, se for para a bordo, eles vão falar, pera, vamos que eles estão apontando o quê? Eu acho que não adianta, nem, tem que trocar os hábitos e toda coisa.